Fala, galerinha do nono ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias Marinho. Vamos conferir o slide? Creio que o slide já está na tela. E a gente já vai conferindo aqui o conteúdo de hoje. Conhecendo os pronomes relativos. É esse o conteúdo mesmo. Conhecendo os pronomes relativos. O que é isso, professor? Pronome relativo? Que nome é esse? Relativo. Nome difícil, diferente. Calma. Vai com calma que não é bicho de sete cabeças. Certo? Mais uma vez aí. Conteúdo na tela. Pronome relativo. Conteúdo de hoje. Certo? E vamos a uma leitura primeiro. Esse poema aqui de Carlos Drummond de Andrade. Quadrilha. Esse poema é bem interessante. Eu gosto muito desse poema. Eu creio que a visualização está boa na tela de vocês. Então, vamos à leitura dele aqui. Rapidinho. A gente vai entender aqui. Já vai começar a entender pronome relativo. Vamos lá. Quadrilha. João foi para o convento. João foi para os Estados Unidos. Que não tinha entrado na história. Professor, eu não entendi nada aí desse texto. Como assim, professor? Eu comecei entendendo, mas depois parei de entender. Gente, às vezes aquela primeira leitura rápida, né? A gente não tem aquela compreensão do texto logo. Aí é bom fazer uma segunda leitura. Eu tenho certeza que esses três primeiros versos aqui, vocês compreenderam sem nenhuma dificuldade. Vocês perceberam aí? Não vou dizer um triângulo amoroso, né? Porque tem bem mais gente do que três pessoas. A gente não só tem três pessoas envolvidas. Você já se envolveu no triângulo amoroso. Rapaz, está muito cedo ainda para isso, hein? Enfim. Então, vamos lá. Olha só. A gente observa aqui, né? Eu não sei nem como denominar. Mas a gente observa, sim, que João ama a Tereza. E já a Tereza não ama João. Tereza ama Raimundo. E Raimundo já não ama Tereza. Raimundo ama é Maria. E Maria já não ama Raimundo. Maria já ama é Joaquim. E Joaquim não ama Maria. Joaquim ama é Lili. E Lili, desses aí que foram citados, não ama ninguém, né? Desses aí, certo? E aí ele dá continuidade à história. João foi para os Estados Unidos. João pegou aviãozinho e foi para os Estados Unidos. Tereza, que era amada por João, né? E como ele foi para os Estados Unidos, mas Tereza não queria João. João foi para os Estados Unidos. Então, não teve mais como. Mas ela também queria Raimundo. E Raimundo morreu de desastre. O que aconteceu com Tereza? Foi para o convento, né? Então, ela foi para o convento e esqueceu já o que amava ela, que era João. E Raimundo, que morreu de desastre. Ela não podia mais tê-lo, né? E já Maria, ela ficou para a tia. Por que ela ficou para a tia nesse caso aqui, né? Segundo Carlos Drummond de Andrade. O Raimundo, que amava ela, morreu de desastre. E aí, Raimundo já não poderia mais tê-la, né? E Maria, que não queria Raimundo, queria Joaquim, também não pôde ficar com ele. Por quê? Porque Joaquim tirou a própria vida, né? Suicidou-se. Talvez o fato de Joaquim ter se suicidado seja porque a Lili, que era quem Joaquim amava, Joaquim amava Lili, certo? Lili casou, foi com outro rapaz, né? Com o J. Pinto Fernandes, que ainda não tinha entrado na história. É o que ele diz aqui no final, né? E aí Joaquim se suicida. Maria, que queria Joaquim, não tem mais agora o seu amado. E Raimundo, que queria Maria, como morreu de desastre, né? Maria terminou ficando para a tia, né? Como ele coloca aí na história. Mas o que a gente vai olhar aqui, o que nos interessa maior aqui, não é a narrativa em si, né? Não é a análise em si do poema. É bom sempre falar, lógico, para que vocês tenham compreensão do texto. Mas a gente vai focar nesse quezinho aqui, que ele até se repete, né? Muitas vezes. Olha aí. João amava Tereza, que amava Raimundo. Olha o que de novo. Que amava Maria. Olha ele de novo. Que amava Joaquim. Que amava Lili. Que não amava ninguém. Certo? O que a gente pode concluir daí? Primeira conclusão. É um pronome relativo? É. Ok? Por quê? Porque ele faz referência a algo. Esse nome relativo, esse nomezinho aqui, relativo, é porque é relativo a alguma coisa. Vou botar assim, a algo, né? A algum referente. Então, entendam que quando aparecer esse nome relativo, não significa dizer apenas que é para complicar a sua vida, não. Pronome relativo é porque ele faz referência a algo, né? Ele já se refere a algo, geralmente já citado no texto. Ok? Segunda conclusão. Essa conclusão, ela é negativa, né? O que? Cada que se refere ao mesmo referente? Ou seja, eles todos são referentes ou são relativos ao mesmo referente, melhor dizendo? Todos os que aí. A gente tem quantos que aqui? Um, dois, três, quatro, cinco. Todos esses cinco que, eles são referentes? Eles se referem, melhor dizendo, ao mesmo referente? Não. Não é o caso. Olha só. João amava Tereza. Que amava Raimundo? Quem amava Raimundo? Tereza. Então, esse que aqui se refere a Tereza. E aqui, olha a continuidade. Que amava Maria? Quem é que amava Maria? Raimundo. Olha a setona aqui, que eu vou puxar bem grande, ó. Até chegar no Raimundo. Pronto. Então, Raimundo é que amava Maria. E Maria amava quem, né? Maria amava Joaquim. E está aqui, ó. Que amava Joaquim. Então, esse que aqui faz referência a Maria. Que amava Lili, né? Joaquim já não amava Maria. Ele amava era Lili. Olha o quezinho fazendo referência a Joaquim. Que não amava ninguém. Tem esse último que. Olha essa tona aqui que eu vou puxar também. É para Lili. Professor, mas esse tanto de que aí? Primeiro. Ele. Esse tanto de que. Ele facilita, primeiro, a conexão entre as orações. O ponto final aqui que acontece, olha só. Nós temos aqui um período composto bem grande. Certo? Então, ele fez a conexão entre todas essas orações. João amava Tereza. Aí, a outra oração. Tereza amava Raimundo. Raimundo amava Maria. Maria amava Joaquim. Joaquim amava Lili. Lili não amava ninguém. Aí, ele juntou todas essas orações por meio do quê? Olha só. Então, o quê? Esse pronomezinho aí. Ele faz a conexão entre essas orações. E, quando ele juntou, para não ter que repetir os termos, aí ele usa o pronome relativo. Ou seja, o pronome é relativo ao termo que ele não quer repetir. Então, veja bem. João amava Tereza. É a primeira oração. Aí, ele ia ter que repetir. Tereza amava Raimundo. Ele ia repetir o nome Tereza. E o texto ia ficar todo pausado. João amava Tereza. Ponto. Tereza amava Raimundo. Ponto. Raimundo amava Maria. Ponto. Com o que ele facilita. João amava Tereza. Que amava Raimundo. Que amava Maria. Que amava Joaquim. Que amava Lili. Que não amava ninguém. Veja como fica bem melhor. Dá fluidez à leitura. Então, a gente pode observar que, além de conectar as orações, ele dá fluidez à leitura. E coesão também ao texto. Coesão, professor. Como assim? A coesão é justamente... Imagina uma costura, né? É as linhas se entrelaçando, né? As linhas ali virando, talvez, um pano maior, né? Certo? Então, é o que acontece com o texto. Essa palavra texto aí vem de tecido. Então, as palavras, quando elas vão ali se entrelaçando, né? E de uma maneira correta, elas tendem a formar um texto bem feito. Certo? Quando você não entrelaça bem as palavras, você tende a ter um texto, talvez, dificultoso, né? Para o seu leitor compreender. Então, quanto melhor o entrelaçamento, melhor também a compreensão do texto. Certo? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Vamos entrar agora já aqui no assunto em si. Quais são os pronomes relativos, né? Nós temos duas classes de pronomes relativos. Os invariáveis, ou seja, eles não mudam nem em número, singular e plural. E também não mudam em gênero, feminino e masculino. Ou seja, serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Serve tanto para o singular quanto para o plural. Certo? E os variáveis, que é essa segunda classezinha aqui. Eu vou botar aqui um de invariáveis e dois de variáveis. Essa segunda classe. Os variáveis, eles vão servir, né? Para, eles já vão, aliás, eles já vão, como é que eu posso dizer? Se flexionar. É a flexão, né? Eles já vão se flexionar para feminino e masculino, que é o caso de gênero. E para singular e para plural. Veja que que aqui, certo? Ele não se flexiona. Nem o que, nem o quem, nem o onde, nem o como, nem o quando. Todos esses aqui são pronomes relativos, invariáveis. E os variáveis? Nós temos o qual, aí já é usado para quê? Masculino, singular. Os quais? Masculino também, mas agora plural. A qual? A gente já tem feminino, singular. As quais? Feminino, plural. Então, nós temos aqui, todos eles são pronomes relativos. No caso de cujo, cujo, masculino, singular. Cujos, masculino, plural. Cujas, feminino, singular. Cujas, feminino, plural. Quanto, masculino, singular. Quantos, masculino, plural. Quantas, feminino, plural. Existe quanta, professor? Feminino, singular. Não, não existe. No caso de pronome relativo, não existe. Certo? Ok? Então, vamos lá. Vamos observar que, quando eu utilizar esse o qual aqui, é porque o meu referente, ele está obrigatoriamente no masculino, singular. Certo? Quando eu usar a qual, é porque o meu referente está obrigatoriamente no feminino, singular. E por aí vai. Os outros também seguem a mesma regra. No caso dos variáveis, no caso dos invariáveis, aqui, quando eu usar qualquer um deles, eu não posso especificar se ele está ainda no masculino, plural, ou singular, ou no feminino, plural ou singular. Certo? Eu não tenho como especificar isso. Eu sei simplesmente que ele se refere a algo. Ok? Vamos usar os exemplos aqui? Olha só. Exemplo. A mulher que vinha a cavalo parou. A gente tem duas orações aqui. A gente tem a mulher vinha a cavalo e a mulher parou. Certo? Então, a gente vai observar que esse que aqui, ele evita a repetição da palavra mulher. Para não ficar a mulher que vinha a cavalo. Aliás, a mulher vinha a cavalo, a mulher parou. Aí, eu posso juntar as duas orações e transformar nesta nova oração. A mulher que vinha a cavalo parou. Veja que o que, como ele é invariável, ele não precisa se modificar. Ele continua do mesmo jeito. E se refere à mulher. Se eu trocar esse termo, a mulher, por homem, o homem que vinha a cavalo parou. O que continua do mesmo jeito. Ele é invariável. E ele se refere também, né? Agora, o termo, o homem. Certo? É o mesmo raciocínio. Eu tinha duas orações. O homem vinha a cavalo. O homem parou. E agora, eu juntei estas duas orações, transformando nesta nova. O homem que vinha a cavalo parou. Certo? Já no caso, quando eu for utilizar um variável, ou seja, um que vai se flexionar, vai se modificar. Flexionar, gente, é modificar. Ele vai se modificar de acordo com o gênero e o número. Aí, a gente tem que usar, obrigatoriamente, aquele que está de acordo com a concordância. A mulher, a qual vinha a cavalo, parou. Olha aí. A qual vinha a cavalo. Agora, obrigatoriamente, né? Certo? A gente tem que se referir, a gente tem que ter um referente no feminino singular. A mulher, a qual vinha a cavalo, parou. Se eu trocar por homem, não dá para eu continuar com a qual. O homem, a qual vinha a cavalo, parou. Beleza? Tranquilo? Então, esses são os variáveis. A mesma coisa vai servir para o cujo, cujas, quanto, quantas. Enfim, a gente vai observar ao longo aqui da aula mais exemplos sobre isso. Certo? O que eu quero também que vocês identifiquem agora, agora que a gente está nesse slide aqui, é sobre o quê? Esse quê aqui, gente, ele pode ser várias coisas. Aqui a gente está estudando ele como pronome relativo, né? Aqui ele é um pronome relativo, que a gente está observando na aula de hoje. Pronome relativo. Certo? Mas ele pode ser muita coisa. Ele pode ser pronome interrogativo, né? Certo? Ele pode ser uma conjunção integrante, aquele que vai ligar orações. Eu não vou nem falar o nome todo, orações subordinadas substantivas. Ele pode ser muita coisa na gramática. Certo? Professor, mas quando é que eu descubro que ele é pronome relativo? Você está dizendo aí que ele pode ser pronome interrogativo, pode ser essas outras coisas aí que você falou. Como é que eu vou identificar que ele é um pronome relativo? Vamos focar hoje no pronome relativo. Eu não vou ensinar você a identificar ele nos outros contextos, não. Vamos identificar ele como pronome relativo. É só fazer o que a gente acabou de fazer aqui, olha só. Nessas três orações. Principalmente entre essa primeira oração e a terceira, né? Nós temos aqui três orações. Um, dois, três. Na primeira oração, a mulher que vinha a cavalo parou. Tem esse que. Suponhamos que você está vendo pela primeira vez essa frase agora. Eu não falei dela até então. E aí você fica aqui, rapaz, mas esse que aqui, eu já ouvi dizer que ele pode ser pronome interrogativo, conjunção integrante, um bocado de coisa. E agora, será que ele é pronome relativo mesmo? Primeiro, você vai identificar, pela sua compreensão, que ele tem um referente, diferente dos outros. Os outros não têm um referente. Então, esse que, ele tem um referente. Mas, caso esse referente, ele não fique tão evidente, aqui é fácil, porque nós temos uma frase bem simples, né? A mulher que vinha a cavalo parou. É bem simples. O referente está logo aqui, bem próximo. Mas, caso você tenha dificuldade, você pode fazer essa troca. Você vai trocar o que por um desses aqui, olha só. O que, ele vai equivaler a um destes aqui. O qual, os quais, a qual, as quais, certo? Em primeiro momento. Ok? Em alguns momentos, ele pode até equivaler a um destes outros aqui de baixo. Quanto, quantos, quantas, né? Geralmente, no caso desses últimos aqui, do quanto, quantos e quantas, a gente faz é o inverso. Porque eles não são muito utilizados como pronome relativo. E, quando eles aparecem como pronome relativo, a gente tem que trocar eles pelo quê? Vocês vão já me entender. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Uso dos pronomes relativos. Vamos aprender como é que a gente utiliza. Vocês viram lá que tem um bocado de pronome relativo. Eu comentei mais o quê e o qual. E a qual, né? Mas, vamos lá. Cada um tem um uso específico. O quem, por exemplo, quem. Quando não for o que simplesmente, mas ele for acompanhado desse Mzinho aí, quem, você utiliza com pessoas, certo? Foi aquele funcionário quem me tratou mal, justamente. Ou seja, esse quem aqui se refere a quem? Olha só aqui, ficou até aí duplicado. Esse quem se refere a quem? A funcionário, certo? Nós temos aqui o referente. Você pode até trocar ele pelo qual também que funciona. Foi aquele funcionário o qual me tratou mal. Pode usar o quê? Pode. Sem nenhum problema. Foi aquele funcionário que me tratou mal. Sem nenhum problema. Pode usar o quê? Certo? Agora, você não pode inverter. Quando for alguma coisa, você usar o quem. O quem é somente para pessoas. Quem, ele deve ser usado com pessoas. Certo? O onde? Vamos para o onde agora. Está cheio de trocadilho. Vamos para o onde agora. Vamos para o onde agora. Enfim, vamos para o pronome relativo onde. Onde ele vai se referir sempre a lugar físico. Lugar físico. Ou seja, tem que ser uma localidade. As cidades por onde passei são belas. Esse onde, aquele, ele está se referindo a algo, não é? E o que é esse algo? As cidades. É como se eu tivesse duas orações. As cidades são belas. Eu passei pelas cidades. E agora, eu juntei as duas. As cidades por onde. Cidade não é um lugar? É um lugar. Físico, sim. Então, onde está corretamente aí aplicado. As cidades por onde passei são belas. O cujo. Quando é que eu uso o cujo, professor? Quando ele dá a ideia de posse. Posse. Tipo o meu. O teu. Certo? Então, o cujo, ele vai dar a ideia de posse. Olha só aqui o exemplo. As árvores cujos galhos são frondosos têm raízes profundas. Ou raízes fundas. Botei profundas aí. Enfim. As árvores cujos galhos são frondosos. Aqueles galhos bem cheios de folhas. Bem firmes. Bem fortes. Essas árvores, elas não podem ter raízes superficiais. Porque se os galhos são mais fortes, são maiores que talvez as raízes da árvore. É riscado ela cair. Ou seja, para ela ter galhos fortes, galhos bem frondosos, ela precisa ter raízes profundas para ela se aguentar em pé. Certo? Então, é isso que a frase está dizendo. Mas vamos olhar para o cujos aqui. Refletindo na frase. As árvores têm raízes profundas. É como se fosse uma frase. A outra frase seria assim. Os galhos das árvores são frondosos. Ou seja, quando você vê que tem essa ideia de posse, os galhos pertencem a quem? Os galhos são de quem? Das árvores. Aí você usa o cujo. Certo? Se não tiver essa ideia de pertencimento, você não pode usar o cujo. Tem muita gente que quer usar o cujo em todo lugar. Certo? Tem gente que pega, por exemplo, essa frase aqui. Foi aquele funcionário cujo me tratou mal. Espera aí. O funcionário não é seu, não. Ele pertence à empresa, mas não tem nada a ver com a empresa. Certo? A gente pode até pegar um exemplo. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Não gosto de academias cujos funcionários não me atendam bem. Agora, vocês vão perceber que está certinho o uso do cujos. Certo? Não gosto de academias cujos funcionários não me atendam bem. Por que não é quem? Porque se refere ao quê? A posse, esses funcionários pertencem às academias. Ou seja, os funcionários são das academias. Ou seja, a gente pode separar aí as duas orações. Não gosto de academias e a outra oração. Os funcionários de academias que não me atendam bem. Certo? Então, a gente tem essas duas orações. Ok? E agora, nós vamos voltar para cá. Então, nós temos aqui. Cujos galhos são frondosos. Nós temos a ideia de posse. E o quando e o quanto? O quando e o quanto é como eu disse. Vocês vão fazer o inverso, geralmente. Esse é o momento quando mais sinto fome. Esse quando aí, gente, para ele não ser mal interpretado como advérbio, alguma outra coisa, você tem que observar, né? Primeiramente, a referência dele. Se ele é relativo a alguma coisa. Se ele for relativo, é pronome relativo. Esse é o momento quando mais sinto fome. Quando o quê? Momento. Esse quanto se refere a momento. Levou tudo quanto tinha vontade. É a mesma coisa. Quanto tinha vontade. Esse quanto aqui, ele tem um referente. Ele é relativo. Certo? A tudo. Levou tudo quanto tinha vontade. Tinha vontade de levar tudo, né? De tudo. Certo? Então, o que a gente pode analisar aqui? Para você ter a certeza, aí, por isso que eu disse, é geralmente ao inverso que a gente faz o caminho. Aqui, você troca ele pelo quê? Se você trocar ele pelo quê e funcionar, certo? Aí, você pode ter a certeza de que é um pronome relativo. Esse é o momento que mais sinto fome. Olha aí. Pode até trocar pelo qual. Esse é o momento o qual mais sinto fome. Porém, como a gente está falando de uma relação temporal, aí é por isso que o quando ele pode ser utilizado aí, né? Porque o quando ele pode dar a ideia aí também, né? De um pronome interrogativo, né? Quando você vai viajar, por exemplo. Enfim. Mas aí, para você ter a ideia de que ele é um pronome relativo, é só trocar pelo quê, né? Você não faz isso no pronome interrogativo. Olha aí. Quando você vai viajar? Que você vai viajar? Nada a ver. Então, veja que quando você troca pelo quê, aí você pode tirar a prova dos nove, né? Vamos aqui trazer para a matemática de que é um pronome relativo. Porque ele é relativo a algum referente. Então, esse é o momento quando mais sinto fome. Esse é o momento que mais sinto fome, né? Qual é o seu momento que você mais sente fome? Ou qual é o seu momento quando você mais sente fome, né? O meu, geralmente, é do final da tarde para a noite. Enfim. Exemplo. Levou tudo quanto tinha vontade. Aí, a mesma coisa. Levou tudo que tinha vontade. É a mesma coisa. Esse quanto aí, ele pode ser pronome interrogativo, né? É. Quanto dinheiro você tem? Você não pergunta que dinheiro você tem, né? É quanto, porque você quer saber quantidade. Certo? E aí, novamente, a gente tem aqui uma ideia de quantidade. porém, é um pronome relativo. Já não é mais pronome interrogativo. Você pode tirar a prova dos nove como? Trocando pelo quê? Levou tudo que tinha vontade. Faz essa troca aí que ela funciona bem. Certo? São dicas, são bizus. Mas o que você deve entender é a referência. É justamente que esses pronomes, eles são relativos, eles não são chamados assim de graça. Eles sempre fazem referência a um termo já citado anteriormente. Ok? Aqui, para não repetir árvores, cujos faz referência às árvores. Ah, professor, mas está no masculino plural e árvores está no feminino plural. Aqui ele concorda com galhos. É como, por exemplo, deixa eu colocar aqui um exemplo do pronome possessivo meio, né? Meio. Certo? Se eu tiver a posse de algo no feminino, então, eu não vou chamar meu. Eu vou concordar com o objeto que eu tenho a posse. Certo? Então, por exemplo, minhas luvas. Luvas está no feminino e eu que sou o possuidor masculino plural ou singular. Masculino, certo? Então, eu coloco meus luvas? Não, nada a ver. Eu tenho que concordar com o objeto possuído, né? Minhas luvas. É o que acontece aqui, né? Os galhos das árvores. Os galhos pertencem a quem? As árvores. Então, o cujo ele vai concordar com galhos. Porém, ele se refere, ele serve, né? Para substituir a palavra árvores, né? E se referir à palavra árvores. Certo? O que aprendemos na aula? Pronomes relativos e seu uso adequado à norma padrão. Ok? Norma padrão. A gente está falando aqui na aula de norma padrão. Então, gente, fica aqui meu agradecimento. Obrigado. Até a próxima aula já, já, viu? Peguem o material de vocês para a próxima aula livre e didático. Valeu! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto